No próximo dia 22 de julho, às 14h30, realizamos na sede AEB a reunião de apresentação aos empresários do Bairro Comercial Digital de Braga. O empenho e a colaboração dos empresários é fundamental para o sucesso desta iniciativa. Participe! No próximo dia 24 de julho, a aceleradora digital de Braga promove o workshop de capacitação, começando pelo princípio, a marca, aqui no Salão Nobre da AEB. A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Saiba como se inscrever no nosso website. Continuamos a receber inscrições para os nossos novos cursos de aprendizagem para jovens com menos de 25 anos de idade queiram concluir o 12º ano enquanto aprendem uma profissão. Em setembro arrancam os cursos de Cozinha Pastelaria, Megatronica Automóvel e Comunicação e Serviço Digital. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.